Olá, seja bem-vindo ao canal Chaves de Leitura. Hoje teremos mais uma pílula de tardança, hoje com três livros para passar o ano todo lendo. Então, são, acho que, ótimas indicações, pelo menos da minha experiência aqui de leitura. Eu começo com o Manual da Faixineira, da Lúcia Berlin, essa autora norte-americana que acabei de saber que tem livro dela e já estou toda animada para ler, porque essa mulher é maravilhosa. A Lúcia era uma contista de mão cheia. Esse livro foi uma das leituras mais espetaculares para mim do ano passado. Aqui a gente tem 43 contos que passam por uma imensidão de experiências humanas, do sofrimento à comicidade, e por muitas experiências profissionais também, e um olhar, assim, muito sensível para certas tragédias, em especial para a relação com o alcoolismo. Eu acho que é impossível sair em colume dessa leitura. As personagens da Lúcia tinham uma riqueza muito grande, eram pessoas com questões muito múltiplas, e ela vai mostrando, assim, todo um outro lado dos Estados Unidos, um lado que envolve pessoas mais discriminadas, sabe? Pessoas pretas, imigrantes, pessoas que estavam totalmente à margem do que seria o tal do sonho americano. E, assim, a literatura de primeira, mas, ao mesmo tempo, é misturado com a vida dela, porque várias dessas coisas a Lúcia Berlin viveu. É absolutamente espetacular, e eu acho que é uma garantia de felicidade passar o ano lendo esses textos com calma, surfendo, lembrando de tentando, né? É muito difícil eu falar lembrando de tudo, mas tentando lembrar tudo, que, assim, é uma imensidão de vidas e experiências que estão contidas neste livro. Vai na fé! Em seguida, eu tenho que botar poesia no jogo, né? Porque sim, porque amo, porque é tudo de bom. Então, eu vou indicar o da poesia da Ilda Hilsch, que tem a coletânea de todos os livros que essa poeta maravilhosa publicou em ordem cronológica. Então, assim, é uma dica imperdível, eu diria, porque a Ilda é uma das nossas melhores poetas. Eu estou falando aqui como uma pessoa que tem a Ilda como uma das poetas favoritas da vida, tá? Mas uma poeta originalíssima, eu diria, e é bom porque a gente vai acompanhando o desenvolvimento dela, né? A gente vai vendo ali a poeta de 20 anos, porque o primeiro livro dela, ela publica com 20 anos. Ela tem muitas coletâneas curtinhas, boa parte delas são bem curtinhas, e a gente vai vendo o desenvolvimento ali dela, dos temas, da forma. É um livro muito gostoso para ir se lendo lentamente, e, assim, eu acho que poucas pessoas escreveram poemas de amor como a Ilda. Então, se você tem aí um crush, e você quer mandar uns versinhos intensos, melhor fonte não há, tá? Incrível. Eu já indiquei conto, eu já indiquei poesia, vocês devem estar pensando, agora ela vai indicar romance. Não, eu vou indicar diários, tá? E esse calamação aqui, que é os diários da Sylvia Plath. Indico os diários da Sylvia Plath, porque ele é bem um diário de escritora. Eu já li diários de outros escritores, como a Susan Sontag, por exemplo, que eu gosto muito, que tem muita lista, não tem muito aquele espírito de texto acabado, não. Aqui você tem diário de escritura. Os textos são estetizados. Você vê que ela queria escrever. Tem hora que parece que ela está inventando as coisas. Mas eu também acho interessante esse diário, porque a Sylvia, às vezes, me parece muito reduzida a uma certa escritora, confeccional, deprimida, suicida, o que me irrita profundamente. Uma porrada de gente se suicidou, e você não fica falando delas porque ela se suicida, sei lá, Hemingway. E eu acho a Sylvia uma autora de uma profundidade e de uma amplitude muito grande. Ela foi uma poeta muito sofisticada, eu diria. Ela cria imagens muito impactantes e fala de questões muito impactantes e densas nos poemas dela. Ela é uma contista exímia. Ela tem essa coletânea que a Globo lançou, que chama Johnny Penny, que é a Bíblia do Sonho, que é espetacular. Alguns dos melhores contos que eu li na minha vida estão nesse livro. Inclusive, ele poderia ser incluído aqui como um livro pra vocês lerem o ano todo também. E ela tem esse romance que eu acho sensacional, muitíssimo bem escrito. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu amo. Eu acho muitíssimo bem escrito, que é A Redoma de Vidro. Eu acho que é um retrato muito bem feito de uma pessoa em depressão. E esse livro, ele vai cobrir muito disso. A gente vai ver a Sylvia falando do que ela pensava sobre carreira literária, do que ela pensava sobre a cena literária, de como pesava pra ela essa questão da vida pública, de ser uma pessoa pública, de tentar entrar numa panela literária, como é que ela deveria se comportar como escritora, o que ela queria com a escrita. Mas também é um livro onde ela vai falar muito de questões pessoais, de um sofrimento que ela não consegue fugir, de como as relações amorosas eram muito intensas. Ela vai fazer crítica literária, inclusive vai comentar textos que ela estava lendo e o que ela achava. Então é muito interessante porque eu diria, se eu disse pra vocês que no livro da Lúcia Berlim existe um panorama de vida muito intenso, uma experiência, uma gama de experiências humanas muito grande, eu diria o mesmo sobre os diários da Sylvia. A gente vai ver aqui uma mulher pensando o que ela queria do casamento, a vida conjugal, a vida literária, o que ela queria com a vida literária, suas inseguranças. Ele é um livro até bom de você ler lento, lentamente, ao longo do ano, porque em vários momentos ele é um livro triste. Ele é um livro que vai ver, a gente vai ver como a autoestima da Sylvia era muito abalada por diversas questões e de diversas maneiras. Existe então muito essa insegurança da Sylvia como pessoa, como artista, mas existe também muito o plano dela de artista, o que ela pretendia com a obra artística dela. Então é um livro muito vasto, eu diria que assim, é um livro muito vasto e ele tem esse que é de diário de escritora. Você vê que ela tem todo um cuidado de fazer o texto soar coerente e de até ter um efeito, do que ela conta, ter um certo efeito no leitor, que é típico de um escritor, o que nos leva a crer, pelo menos me leva a crer, que a Sylvia escreveu esses diários esperando que alguém lese. Então são essas as minhas três indicações, ou me digam aí que livros vocês recomendam aí para mim e para a nossa comunidade aqui, que a gente passe o ano todo lendo, porque seria assim, muito deleite e muito aprendizado. Beijinhos e até a próxima. Tchau.